Minha filha, pra quem não sabe, a Jayane, eu tenho três filhos, tenho o Caio, o Joshua e a Jayane, que todo mundo conhece como Jay. A Jayane, gente, ela só não tem tamanho, né, que é do meu tamanho, mas ela fez 19 anos. Só que no ano passado, Deus falou com ela, e ela virou pra mim e falou assim, mãe, Deus falou comigo. Aí eu falei, é, ela falou, é, numa conferência profética aqui na igreja, ela falou, Deus falou comigo e eu vou obedecer. Eu falei, o que que Deus falou com você? Ela falou assim, Deus falou que eu tenho que sair do meu local de conforto e cuidar de gente. Só que, olha só, minha irmã, você tá dando glória, né? Mas eu levei um susto, sabe por quê? Porque a minha filha era a verdadeira patricinha, é saltinho, é maquiagenzinha, é cabelo bem feitinho, sabe? Que não lavava um copinho, que o quarto era só dela, com banheiro, com alguém sempre assessorando, eu tô sendo sincera. E aí, de repente, eu ouvi a minha filha falando isso, porque muita gente, depois que a minha filha foi, virou pra mim e pro Jair e falou assim, vocês são loucos? Porque o que a gente mais, né, são pastores, falando assim, nós precisamos de missionário, mas envia o filho dos outros. Só que a minha filha falou assim, mãe, Deus falou comigo, eu tenho que ir. Meu coração doeu, porque eu falei, meu Deus, a minha filha não sabe nem lavar um copo. E aí? Aí sabe o que aconteceu? Ela foi. A minha filha tá no Camboja. Eu tô sem ver a Jayane desde dezembro do ano passado. A gente só se vê pelo FaceTime. E esses dias ela me mandou um vídeo falando assim, mãe, vou passar essa semana, olha o lugar que a gente vai morar durante toda essa semana. Só que aí eu acho que nem tem a foto que ela tá na casa que ela ia morar durante uma semana, porque assim, elas vão pra vilarejo pra cuidar de pessoas. Aí ela falou assim, mãe, eu fui num orfanato e tinham muitas crianças e uma das crianças agarrou em mim, a menina devia ter uns 5 anos. A menina fedia muito. Aí eu falei, mas por que? Ela falou, porque mãe, ela tinha acabado de ser resgatada de um lixão. Porque o lugar onde a gente tá, o país onde nós estamos, o país inteiro é muito pobre. Teve muita guerra, então tem muita criança sem pai e mãe. E é espalhado pelo meio da rua. Ela falou, a menina não me largava, ela agarrou na minha perna e ela não sabe falar inglês, mas ela aprendeu o meu nome. Então ela ficava, JJ, 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 atrás de mim. De repente, aquela menina linda, quando ela sorri pra mim, o dente todo podre. E aí eu perguntei, por que que ela tava com aquele cheiro? Aí falaram assim, ela mora no lixão há dois anos. Sozinha. A minha filha virou pra mim e falou assim, mãe, eu quero levar todos pra mim. Aí ela me manda uma imagem, um vídeo. Olha onde a gente vai morar, o vilarejo que a gente tá morando, porque eu vou cuidar de um monte de criança. E aí, de repente, a minha filha, a Patricinha que eu falei pra vocês. Tá numa alegria e me mostrando onde ela ia dormir. Sabe aonde? Só na esteira, no chão. Casa de sapé. Só aqui. Eu choro, sabe por quê? Não é de tristeza, não. Preocupação, sim. Porque mãe preocupa o tempo inteiro. Mas eu choro de alegria, porque a minha filha não tá se drogando, não está se prostituindo. Minha filha está pregando o verdadeiro evangelho, porque ela está se doando pra ganhar almas pra Cristo, sabe? Ela se doou pra dar aula de inglês. Aí eu falei, minha filha, como é que tá? Ela me mostra a turma. Olha meus filhos. Eu perguntei, filha, você quer voltar? Olha, irmão. Ela falou, de jeito nenhum. Então, eu tô aqui só pra que o seu coração ferva também com o desejo de fazer algo e viver o evangelho verdadeiro. Que você seja assim, simplesmente uma mulher de Deus, onde você entrar e através da sua vida, seja a própria pregação pra alcançar vidas e vidas e transformar vidas. E no nome do Senhor, a glória dele ser manifesta na tua vida. Amém. Amém.